Bom dia, gente! Hoje é terça-feira. Olha como que tá o dia, que lindo, depois daquela chuva de ontem. Olha a pontação do vô, como que tá bonita. Olha, mas tá frio, viu, gente? Sério, tá frio hoje. Agora são sete e dezoito. Acho que eu cortei demais minha franja, olha. São sete e dezoito da manhã. Agora o que eu vou fazer é mexer com terra. Vou arrumar minhas plantinhas, que tá tudo cheio de mata. Vou ver se tem que trocar de vaso, minhas suculentas. E vamos lá ver. Olha quem tá brincando no guarda-chuva velho, ó. Gatinho. Gente, eu vou fazer alguma mudança aqui nesse meu jardim, gente. Vocês vão ver? Mas é uma mudança aqui bem legal. Fazendo umas mudançinhas aqui no meu jardim, gente, ó. Aquilo lá que tava aqui, ó, tirei. Tô plantando meus pezinhos de jabuticaba aqui nos vasinhos, ó. Que tá ali. E esse daqui eu vou plantar naquela lata lá. Deixar meu jardimzinho aqui bem bonitinho. São três peças de jabuticaba. Na verdade, deve ter mais de um aqui. Eu plantei várias sementes juntas e nasceu, ó. Aí deu três. Essas aqui são sementes que eu plantei. E essa daqui, ó. Se a folhagem também eu vou trocar de vaso. Ela brotou de novo. Agora eu não quero deixar ela morrer. Vou colocar ela naquele vasinho, eu acho. Um e outro. Gente, ó. Ficou assim meu jardimzinho. Replantei tudo, ó. Suculenta. Preciso de variedade. Tem muita plantinha repetida aqui. Essa daqui eu replantei um pouco dela ali. Esperar chegar a semente de tomate. Eu vou plantar naqueles vasos vazios. Aí eu que tava aqui no meio, plantei lá, ó. Aí ficou assim, ó. Meu pequenino jardim. Tô personalizando uma caixinha. aqui, gente, com a EVA, ó. Colando com cola quente. Dando uma ajeitadinha no quarto. A gatinha sempre tá aqui. Para a bagunça, tá? Que eu tô arrumando. Mas olha essa suculenta, como ficou linda, gente. Olha aqui o cabelinho dela, ó. Coloquei esse vasinho aqui em cima, ó. Ela tá meia velha, porque já tô dando até flor, ó, gente. Repara, minha unha tá horrível. Olha, gente, que linda. Olha que lindo. Uma caixinha de música. Uma intimidade de presente, ó. Acho que o ano passado ele me deu. Esqueci o nome disso aqui. Você chacoalha, ó. Fica parecendo neve, ó, em volta do Papai Noel. Que lindo. Depois eu termino a arrumação, ó, porque agora eu vou almoçar. Olha o tamanho da minha tigela de salada. Eu vou almoçar agora. Já servi as meninas. A outra tá dormindo. Faltou limpar o chão. Ó, o chão tá imundo. Aí eu deixei minhas coisas aqui assim, ó. E aqui desse lado aqui também. E falta limpar o chão. As roupas tá mais ou menos dobradas. A gente não tem guarda-roupa, gente, porque olha uma tia de aranha lá no canto. Tá vendo, gente, o teto tudo preto? Ó, é tudo mofo, ó. Olha embaixo dessa tábua, gente, ó. Gente, isso é tudo mofo. Meu Deus, tem que dar uma limpada nisso. Outro dia eu lavei tudo a parede do quarto. Então aqui, por mais que a gente limpa, limpa, não fica limpo o suficiente. Tem que dar uma pausa nessa arrumação que eu tô dando aqui em casa. Tem que ir lá no banco com a minha filha resolver um probleminha. Liguei, já fui lá pagar mais conta. E agora eu vou terminar de limpar a casinha aqui. Tô passando aqui, ó, um pano no chão. O dia tá bonito. Ó, o vô tá lá fora. O vô tá lá cuidando do terreno. O balanço das meninas quebrou. Aí tô passando um pano tudo aqui, ó, no chão, na cozinha. Coloquei tudo ali pra cima pra limpar o chão também, que pega muito poeira, devido a garagem ali ser de brita o chão. Aí pega muito sujeira, muita poeira. Vou testar esse regador. Deixa eu ver se ele é bom mesmo. Se os furinhos dele veio certinho. Vamos ver. Eu comprei uma vez que precisou furar tudo. Ah, até que é legal. Que é bom. Tô mudando essas plantinhas que eu replantei. Porque desde aquela hora que eu não mudei elas, agora bateu sombra aqui. É, ele é bom sim. Can you feel It wrapped around your soul With no control You can't breathe When you're drowning Underwater There's so much water I'll run I'll hide Darkness always Loss my mind When I look Behind It's moving closer Every time The time